Oi crianças, tudo bem com vocês? Vamos iniciar mais uma aulinha com Tia Darley, mas antes nós vamos conversar um pouquinho sobre o folclore. Ontem foi dia 22 de agosto, dia em que comemoramos o folclore, certo? Vejam só, e o folclore é um conjunto de crenças populares de um determinado país, tá bom? Eu trouxe aqui para vocês observarem alguns personagens que fazem parte do nosso folclore brasileiro, né? Que nós vamos encontrar esses personagens em historinhas, em contos, certo? Então, vejam só, vocês conhecem esse aqui? Esse aqui é o Sassi Pererê. Nós temos também aqui a mula sem cabeça. Temos também aqui o Curupira, a Iara, que é uma sereia, e o Lobisomem. Então, todos esses personagens, eles fazem parte do nosso folclore, certo? Fica aí a dica para vocês, e se vocês quiserem saber mais sobre cada um deles, é só pedir aí para mamãe ou papai contar a historinha de cada um para vocês, combinado? E vamos iniciar o tema da aulinha convidando os nossos amiguinhos numerais através de uma musiquinha. Eu acredito que vocês conhecem essa musiquinha, então eu quero fazer todo mundo ajudando a tia Darla, certo? Vamos lá, cantando. Número um, número um, ele vem depois do zero, faz tutum, tatá, faz tutum, tatá, faz tutá, tum tum. É, mas falta alguém aqui. Quem será, crianças? Fala aí o nome dele. Número dois, número dois, ele vem depois do zero, faz tutum, tatá, faz tutum, tatá, faz tutum, tatá, faz tutum. É, mas falta alguém aqui. E aí, quem é que vem depois do zero? Vamos chamar ele? Número três, número três, ele vem depois do zero, faz tutum, tatá, faz tutum, tatá, faz tutum, tatá, faz tutum. É, mas falta alguém aqui. Quem será? Número 4, número 4 Ele vem depois do 3 Vai tutum, ta ta, vai tutum É, mas falta alguém aqui Quem é que vem depois do 4? Isso! Número 5, número 5 Ele vem depois do 4 Vai tutum, ta ta, vai tutum É, mas falta alguém aqui E aí, crianças, quem é que vem depois do 5? Número 6, número 6 Ele vem depois do 5 Vai tutum, ta ta, vai tutum É, mas falta alguém aqui Depois do 6? Quem sabe o nome dele? Número 7, número 7 Ele vem depois do 6 Vai tutum, ta ta, vai tutum É, mas falta alguém aqui Vejam só quem é Número 8, número 8 Ele vem depois do 7 Vai tutum, ta ta, vai tutum É, mas falta alguém aqui Número 9, número 9 Ele vem depois do 8 Vai tutum, ta ta, vai tutum É, mas falta alguém aqui Depois do 9? Número 10, número 10 Ele vem depois do 9 Ele vem depois do 9 Faz tutum, ta ta Faz tatatum, tum Já é hora de partir E com essa musiquinha, meus amores Nós trabalhamos aqui Os números de 1 a 10 E o que vocês acham De nós fazermos aqui Uma contagem? Vocês sabem contar De 1 até 10? Sim! Então eu quero ver Todo mundo contando Com Tia Darley Vamos lá Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez Muito bem! E Tia Darley quer destacar um amiguinho numeral aqui para vocês Vejam só Eu tenho aqui quantas goiabas? Vocês podem contar? Isso, duas Uma, duas Então o número que eu quero destacar para vocês É exatamente esse É o número 2 E eu tenho aqui duas goiabas Representando o nosso amiguinho O número 2 Certo, meus amores? Vamos falar também um pouquinho Um tremzinho sobre Curto E comprido Vejam só Eu trouxe aqui a imagem de dois trenzinhos Um, o primeiro trenzinho ele é comprido Ou seja, ele possui mais vagões O segundo trenzinho ele é um trenzinho curto Ou seja, ele possui menos vagões Certo? Então, Tia Darley trouxe aqui esse cordão para vocês observarem Esse cordão aqui ele é um cordão curto Ele está curto Mas quando eu faço assim ele fica comprido Certo? Vamos lá observar mais uma vez Vejam só Ele agora está curto Mas se eu faço assim ele fica comprido Certo, meus amores? Eu trouxe aqui também a imagem de uma criança, né? De duas crianças Então, a primeira criança ela possui o cabelo E aí o cabelo dela é o quê? Muito bem, se você falou curto A segunda criança ela possui o cabelo comprido Isso mesmo, vejam só Então, curto e comprido E ainda nessa aulinha nós vamos trabalhar também o conceito maior e menor Quando Tia Darley fala maior Então, dá a impressão de ser grande Mas quando eu falo menor Então, eu tenho a impressão de ser pequeno Vejam só, Tia Darley trouxe aqui essa imagem para vocês observarem E nela nós temos dois animaizinhos Temos, temos o elefante e também o ratinho Então, qual é o animal maior? Qual é o maior, crianças? Isso, o elefante Ele é maior do que o ratinho O ratinho, ele é menor que o elefante Isso Agora, vejam só Eu tenho aqui mais uma imagem E nessa imagem nós vamos encontrar vários animais E eu gostaria que vocês falassem para a tia Qual é o animal maior? E aí, qual é o animal maior? Nós temos aqui o macaco, o leão, a zebra E aí, qual é o maior? Muito bem, se você falou o elefante Vejam só como ele se destaca entre os outros Então, ele é um animal de grande porte Ele é o animal maior aqui na floresta Não é isso mesmo? Mas eu trouxe também mais alguns exemplos Eu tenho aqui algumas crianças E agora, eu quero que vocês mostrem à tia Darley Qual é a criança menor Qual é a menor? Podem colocar o dedinho na tela da TV Ou do computador ou do celular E aí, já colocaram? E se você colocou o dedinho, ó Nesse aqui, você acertou Essa é a criança menor, certo? Muito bem, eu tenho certeza que vocês participaram direitinho Agora, convida aí a mamãe ou papai Ou responsável que está aí com você Que a tia Darley vai conversar um pouquinho com eles Olá, tudo bem? Hoje, trabalhamos com as crianças Os números, através de uma musicalização E também trabalhamos os conceitos Maior e menor Curto e curto e comprido, certo? Vejam só E para a tarefinha de casa As professoras irão enviar atividades Eu peço que os senhores orientem as crianças Observem se elas fazem tudo direitinho Ou se sentem alguma dificuldade, certo? É muito importante o apoio e a dedicação dos senhores Principalmente nos momentos das atividades, certo? Porque é o momento em que a criança vai colocar em prática Tudo que ela aprendeu Tudo que ela visualizou na aula, tá bom? Então, ó, conto muito com a parceria e a dedicação de cada um de vocês E essa foi a aulinha Espero que as crianças tenham gostado Um grande beijo Um forte abraço Fiquem com Deus E até a próxima Tchau, tchau!